Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica de amiga. Já coloca aí, hashtag dica de amiga. Vocês me perguntam muito no Instagram o que eu faço pra não ter pés de galinha, esses pezinhos aqui, porque eu já tenho uma certa idade aí, não vou falar pra vocês qual a idade que eu tenho, mas eu vou ensinar um truque que eu faço há um tempinho e eu achei que melhorou muito a questão da flacidez, no caso das nossas linhas aqui, e no caso as ruguinhas, que diminuíram bastante e clareou esta partezinha aqui minha da orelha, orelha não, olheira, que clareou aqui essa parte da olheira. Então eu vou dar uma dicasinha aqui de dois produtos muito bons, tanto é que eu não utilizo nada aqui na área dos olhos, se vocês forem ver até que tá bonzinho, né? E aí eu vou ensinar esse truquinho aí pra vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês comentam aí que eu vou começar a trazer mais diquinhas desses truquezinhos que eu faço, então vocês têm que comentar, vocês têm que ajudar aí no comentário. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí, se você faz algum truque diferente, assim como eu também faço aqui, né, esses truquezinhos, também comenta pra gente trazer e compartilhar pras amigas aí, né? E dá o seu like aí no vídeo, menina, se você não é inscrita no canal, se inscreve pra não perder essas dicas. E agora eu vou mostrar qual é o truque seguinte, eu sempre compro, eu gosto de comprar a pequenininha, porque como eu tenho a pele mista pra oleosa, eu só uso esse produto da Nivea, que você compra em perfumarias, drogarias, eu acho que 8, 9 reais, esse aqui tem 29 gramas, e eu gosto também por questão de você poder levar na bolsa e também pra viajar. Ele é um produto bem oleoso, então, como eu falei, eu só utilizo nessa área aqui dos olhos, porque é uma pele mais fina, né, e utilizo esse produto somente à noite. Agora eu vou mostrar a misturinha que eu faço. Eu uso o óleo de rosa mosqueta, como vocês podem ver aí, é da marca Epile, ele contém 10ml, custa em média, nas perfumarias, 22 reais aqui em Minas, eu já não sei aí na sua cidade, dependendo de capitais, é muito mais em conta. Então, o que eu faço quando eu vou dormir? Durante o dia eu não faço isso, como eu falei, esse produto da Nivea é muito oleoso, não dá pra você usar de dia e no rosto. Então, eu faço essa mágica somente de noite e todos os dias, tá? Não é dia sim e nem dia não, é todos os dias, é uma coisa que você tem que ir mantendo. Então, eu venho aqui, pego um pouquinho do produto, ó, essa quantidade, porque é só nessa área aqui, eu coloco aqui, ó, na palma da mão, como vocês podem ver, e venho aqui, dou uma agitadinha no óleo de rosa mosqueta, já adianto que o óleo, ele tem um cheirinho um pouco forte, não é um cheiro, não é um cheiro, sim, leve. Eu dou umas duas gotinhas, ó, uma, duas gotinhas, ó, vocês viram? Já misturou aqui, agora eu venho com o dedo e misturo. Então, uma boa misturada dos dois, ó, vou misturando. Misturei, no que eu misturei agora, eu venho e aplico aqui, ó. Ó, dou uma boa aplicada aqui. Ó, aplico aqui também. Ó, só tenta evitar aqui a linha d'água, tá? Porque quem pode ser que te incomode, tá? E é isso. Agora, você pega o restante, aproveita, faz, coloca na mão. Isso aí é muito bom também. E agora eu vou dormir, meninas. E eu tô fazendo esse truquezinho aqui. E eu estou amando, é um truque aí muito bom mesmo. Ó, e agora você dorme, todos os dias você faz isso. Eu tenho certeza que a sua pele vai melhorar muito. E é preventivo. Vocês podem ver aí que eu não tenho um pezinho de galinha, nada, nenhuma ruguinha, vocês podem ver aí, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, novamente, se inscreve, porque eu trago várias dicas bem legais aí, como vocês viram aí. E me siga no Instagram, porque lá eu também dou várias dicas muito legais, rápidas também, das coisas que eu compro, dos meus recebidos, dos lançamentos de maquiagem, coisa de cabelo, moda, viagem, tudo que vocês amam, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, até a próxima. Fiquem com Deus, tchau!